Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu imagino que sejam todos muito bem. Se você tá bem, eu tô bem, todos nós estamos bem, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos resolver esse impasse jovem entre será que é sério mesmo essa relação ou a pessoa é só um ficante e tá me enrolando? Eu confesso que eu gosto de votar essas perguntas mais jovens, eu me sinto jovem também. Então, fico feliz de verdade. Só que antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like nesse vídeo, porque é importante. Você sabe como funciona a plataforma e eu não quero que você deixe de acompanhar esse canal, beleza? Outra coisa muito importante é que não se esqueça de ler meus livros, estão todos aqui na descrição. Se você quer ler, agora a gente tem e-book. Então, cara, eu quero ler, comprar e ler agora. Tá tudo aqui, o conhecimento, tudo escrito, os livros, conexão, tudo na palma da tua mão. Não deixa de participar. E também, claro, não se esqueça do meu curso de 21 dias, pra você se tornar uma pessoa mais leve. E do meu curso de escrita terapêutica, pra quem quer aprender a escrever e usar a escrita como forma de autoconhecimento. Esse curso é muito bom, todos estão na descrição. Vamos lá, vamos responder essa dúvida e vamos entender. Porque não é uma coisa que a gente vai saber por osmose, você não vai conseguir olhar e falar Nossa, agora eu sei que é sério. Não, agora eu sei que é ficante. Mas a gente tem que sentir algumas coisinhas pra gente ter um pouco mais de garantia na hora de falar. Tá, Fred? Eu vou ter que conversar com outra pessoa pra ter essa resposta? Um pouco sim, um pouco não. Qual a parte que não e qual a parte que sim? Eu, Fred, na minha personalidade, eu gosto de falar. Eu sou assim, eu olho pra pessoa, a gente tá saindo há um tempo. Eu sinto que existe uma egrégora de a gente tá indo pra um lugar mais sério. Só que eu não quero saber só isso na minha cabeça, porque às vezes a gente acha que é sério só na nossa cabeça e também estamos criando um pouco de expectativa. Então eu gosto de conversar e eu não vejo problema nenhum em conversar. E eu já vou te explicar exatamente, tim-tim por tim-tim. Eu gosto da conversa porque eu gosto de resolver. Eu chego pra pessoa e falo, eu tô gostando de você. Você tá gostando de mim também como eu tô gostando de você? Aí a pessoa pode falar, não, eu não estou. E aí a gente tem que alinhar nossas expectativas e, ó, ou eu continuo mesmo sabendo ou eu não continuo e sigo em prol de uma coisa que eu queira. O problema, o grande problema, é você não seguir pra onde você quer, nem só ficar com a pessoa. E sim, ficar com a pessoa tentando mudar ela. Mas a gente já vai chegar lá. Quando a gente chega e fala, a gente resolve a situação. E eu prefiro a sensação de resolver algo, de saber o que está acontecendo, do que a possibilidade, o medo de ser rejeitado. Pensa comigo. Eu tô ali com alguém e eu não quero ficar perdendo tempo com alguém que não queira a mesma coisa que eu com medo da rejeição. Eu prefiro chegar e falar, ei, você tá sentindo igual eu? A pessoa fala, sim ou não. Ela falou, não, eu sigo o meu caminho. Ou eu aceito tudo aquilo. O grande ponto é cuidar para não aceitar uma coisa só pra fingir e, no fundo, tá querendo mudar o outro e isso te magoar. Muito cuidado nisso. O outro tem que ter responsabilidade afetiva, mas também você tem que ter clareza do que tá acontecendo. E aí você resolve a situação. Eu prefiro olhar e falar, cara, tentei, falei, já entendi o que o outro sente. E às vezes eu até pergunto mais de uma vez, porque como eu sou um pouco assim, eu preciso entender com claridade. Eu lembro de uma situação que eu perguntei pra menina, eu tava curtindo, eu falei, pô, eu tô curtindo você. Vamos levar um pouco mais a sério, tal, 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 tal. Ela, o que é a sério? Ah, isso, tal, nananã, pananã, pananã, pananã. Expliquei. Ela falou, pô, eu não tô muito afim. Falei, não, beleza, mas vamos continuando. Deu uns dois meses, depois eu falei, eu acho que eu ainda tô afim. Eu vou perguntar só mais uma vez, pra ter certeza. Então, quando eu gosto de alguém, eu gosto de chegar e perguntar pra saber se a pessoa também gosta de mim e quer levar algo a sério. Se a pessoa fala que não, tudo bem, eu resolvi. Porque eu prefiro que ela me ache louco do que eu me achar louco por não ter falado o que eu queria falar. Porque eu preciso dormir com a sensação de, cara, eu resolvi. Não tive dúvida que ela não tava afim. Eu acho a dúvida muito mais torturante do que eu acho a rejeição torturante. Você tem que aprender que a dor da rejeição, na maioria das vezes, é menor do que a expectativa de ser rejeitado. Entende o que eu quero dizer? A dor da rejeição, a dor de olhar e falar assim, putz, a pessoa não me quis. Às vezes dói menos do que aquela expectativa do outro te rejeitar. E você já fica se rejeitando antes. Não terceirize rejeições. Fale com o outro e tire a sua dúvida. E até dá pra você não falar nada, mas você nunca vai ter uma certeza. Porque, a não ser que o mundo mudou, quando a gente quer namorar com alguém, o outro tem que aceitar. Você tem que perguntar, tem que curtir. Tem que ser conversado, tem que ter um contrato e uma conversa. Então é difícil pular isso. Dá pra sentir os sinais pra você sentir mais segurança pra falar. Então os sinais, pô, a pessoa sente saudade, tem interesse na minha vida pessoal, me liga, pô, a gente tá próximo, responde a mensagem. Sempre tá preocupado com as minhas coisas, tá dando tudo certo. Você sente que a pessoa gosta de você. Isso te traz mais segurança pra sentir reciprocidade. Porém, não é uma garantia de qualquer forma. Você pode sentir tudo isso, falar com a pessoa e ela falar, não tô no momento que você está. E é isso. E você também tem a opção de esperar o outro tomar a atitude. Porque daí fica num jogo, na minha opinião, um pouco infantil. Porque, cara, a gente não tem tempo pra ficar perdendo em dúvida de relacionamento, né? Quanto tempo? Vai ficar lá esperando alguém inteiro? Aí você vai sentir culpado de ter esperado tanto tempo? Vai criar expectativa? Eu só acho que esse tempo, quando a gente sente que quer algo a mais, esse tempo que a gente espera o outro resolver, a gente coloca o nosso tempo de vida na mão do outro e fala, tá bom, quando você resolver aí eu vou esperando. Sendo que a gente pode ser esse agente de mudança. Pode receber um sim, pode receber um não. Mas a gente fez o que tinha que fazer. A gente foi sincero, a gente falou que a gente tinha em mente, dividiu o nosso coração e pronto. Ah, o outro falou não. Na minha parte eu fiz. Eu resolvi, eu posso seguir. Entende? Senão você fica naquele, ah, tô com medo, não quero receber um não, deixa o outro fazer o que ele quiser, tenho medo de perder. Medo, 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 medo. Eu prefiro dessa forma. Porque tem uma pergunta que eu sempre me faço na vida que é, qual é o fim dessa história? Tá, você quer ficar com a pessoa mais séria. E você não sabe, e você não vai falar. Qual é o fim? Vai esperar ela falar? E se ela não falar? Vai esperar ela terminar? Você vai ficar sempre dependendo do outro tomar atitude pra uma coisa que você já quer. É como se você quisesse ir no cinema, só que fala assim, não vou convidar ninguém pro cinema, vou esperar alguém me convidar. Às vezes você vai ficar esperando muito tempo. Então é mais fácil convidar, não quis ir no cinema comigo, tudo bem. Pelo menos eu vou sozinho, eu acho outra pessoa. Tem de ser. A vida segue, a energia vai, as coisas acontecem. Esse é o grande ponto. Então não se esqueça, faça o que tem que fazer. Quer ficar quieto? Tá tudo bem, não precisa falar, deixa rolar. Mas se isso tá te dando um medo cada vez maior, uma ansiedade, o teu coração tá gritando pra falar isso, você fica pensando e tendo expectativa. Talvez seja mais fácil tentar resolver e ter um sim ou um não do que ficar alimentando uma ansiedade que mais te destrói do que te alimenta amor. É isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho como eu falei e seguir nas redes sociais. Tem o Instagram, tem o TikTok, tô aqui, tô lá, tenho muita coisa. E claro, meus livros, meus cursos, tudo aqui embaixo. Se você gosta do vídeo, dos livros, você vai amar. Confia, lê um livro meu. Eu te garanto que você vai amar. Te dou a minha palavra. Tô falando sério mesmo. Vai lá.